A superdotação, ela é uma doença ou é uma condição? Que é também uma pergunta muito frequente que eu vejo nas redes sociais, né? Sim. Então, às vezes, pais falam, nossa, meu filho agora ele é superdotado. Aí, começa a tratar, às vezes, até como ele como um doente ou uma pessoa especial, apesar de ser um neurodivergente, né? Mas parece que ele tem uma condição agora, uma doença, né? E isso é verdade? Como é que é essa questão? Não é doença. Como eu disse, é uma característica cerebral específica. Então, é uma pessoa que ela vai ter vivências e uma forma de enxergar as experiências da vida dela muito diferente. Em geral, envolve raciocínio muito rápido, uma velocidade de processamento, que a gente fala, de informações muito rápida. É uma pessoa que pensa, é onde é confundido com a hiperatividade do TDAH que eu falei, que é muito comum. Então, é uma pessoa que tem muitos pensamentos ao mesmo tempo. É uma pessoa que tem uma velocidade de raciocínio. E, em geral, é uma pessoa que está sempre com aquela visão além do seu tempo. Então, tem pacientes que contam muito isso. Ah, eu falava isso para o meu professor, eu falava isso para a minha namorada. Aí, depois que a gente terminou o namoro, cinco anos depois, você me falava aquilo, eu não concordava, hoje eu enxergo. Então, isso acontece na infância também. Essa visão além do alcance, essa visão sempre à frente do tempo. E aí, é onde entram as assincronias de desenvolvimento. Então, é uma característica cerebral, não é doença, não é um transtorno, não é um diagnóstico que tem um código internacional de doença. Não é. É uma característica, mas que tem especificidades, inclusive tem direitos por lei. E aí, é um transtorno de doença.